Porque você que não sabe ainda, esses dois aqui tem um projeto sensacional, maravilhoso, que chama Pimp My Miojo, que cumpre o propósito que a gente tem de fazer as pessoas cada vez mais próximas da comida, que eles transformam miojos em receitas fenomenais, sensacionais. Então os caras, cara, provocam na gente uma vontade incrível de comer um miojo, mas bom pra caralho. Você acha a parada mais legal. E chama Pimp My Miojo. É a massa mais amada e mais odiada ao mesmo tempo, e muitas vezes pelas mesmas pessoas. A pessoa fica nesse embate, eu queria, mas não devo. Ah, não, exatamente, eu tenho... Eu uso o saquinho de tempero ou não uso o saquinho de tempero? A gente resolveu pra acabar com essa porra. Saquinho de tempero, ou famigerado. E a gente tem, a gente decidiu quatro quadros, né? Miojo de galinha caipira. É o clássicaço. Não, é galinha caipira, ela foi criada solta, né? Galinha feliz. É a caipira, a galinha normal não foi... O meu de galinha normal, já não sei. Cara, eu vou te falar... A galinha de grande. Eu te confesso... Rafa, eu vou te confessar uma coisa, que à medida que você foi falando sobre a galinha caipira, só me veio à cabeça aquela pergunta que todo mundo faz. Ele ficou emocionado com a pergunta. Como é que a galinha caipira pia? Não sabe? Pia. Pia! Ah, você sabe, pelo amor de Deus, né? Nossa! Então, nem Costinha mandava essa mais... O que aconteceu com o pintinho cabeçudo? Você que tá vestindo, o que você acha das piadas de um Igor Maurício Barreto? Por favor, deixe um comentário. Eu vou botar o... De 0 a 10. Eu vou dar o nível Igor Maurício agora. O pintinho cabeçudo, o que aconteceu? Foi esses caras e caiu. Foi esses caras e deu a camada. Então, quem caiu foi o pintinho que venceu com a perra só, né? Jesus. Foi esses caras e caiu. Vamos voltar pra esse pintinho bom. Vai. Frito ou grelhado? Frito. Pensou, hein? Pensou. É, pensei. Pensei. Esporte ou gastronomia? Hoje? Gastronomia. Gastronomia hoje? É poder, né? Sabe o que é assim? Eu perguntei agora a Copa lá. Se aparecesse uma Copa pra comer. Sabe o que é assim? Porque, porra, no meu... Sei lá. Eu sou a tricolor. Sou, porra. Eu, no meu... No meu... Nos dois últimos anos de jornalismo esportivo, eu só assistia jogo por obrigação. Eu perdi o prazer de assistir o futebol. Porque, mas voltou a esse negócio. E hoje eu tô cada vez mais. Meu irmão, assiste o jogo fluminense completamente possuído. Assiste com o meu cara. Porque teve a descompressão, talvez. Não é mais uma obrigação, né? Exatamente. Porque tem outra vez o esporte, o jornalismo esportivo, a dicção é importante pra quem tá fazendo podcast, né? Não é só o futebol. Tem todos os esportes. Óbvio que o foco do brasileiro é 99,8% do futebol. É tudo, cara. É relação com... Então, você fez a NBA, por exemplo, né? É, não. É complicado, é pesado, é pesado. Vamos lá, dos esportes americanos. Basquete ou hóquei? Basquete ou hóquei? Basquete. Curiar o garfo. Basquete ou futebol americano ou futebol americano? Hóquei? Você gosta de hóquei? Ele não sabe nem como é que joga. Eu já joguei. Então, hóquei, eu acho chato. Eu acho bem chato pra caramba. E olha que eu joguei também. Baseball é chato. É chato. Baseball é chato. Tipo aquelas... Eu já assisti uma partida de mais de seis horas de beijo. Eu vou te falar uma parada pra ver se você... Mas, ó, baseball e golf ali, ó. Golf não é. Golf é um lugar pros milionários se encontrarem e baterem papo numa partida que dura dezoito horas. Tênis pode jurar. Teve uma partida do Google que durou o quê? Oito horas. Tênis eu adoro. Adoro, adoro, adoro. Perguntei gastronomia o esporte. Dentro do esporte e dentro da gastronomia, um ídolo. Cara, indo... Não vale o Tomás Tô agora. Não, já falou demais do Tomás, gente. Chega. Já, cara. Indo na gastronomia, eu acho que... Não pelo que cozinha, até porque eu nunca comia comida dele, até porque não tem nem mais como comer. Mas o Anthony Bourdain com o Cozinha Confidencial foi um dos livros que mudou minha vida. O Anthony Bourdain é um cara que... E a plateia, você vê que a plateia, porque a gente contratou uma plateia. A plateia... Temos a claque de uma pessoa só. Temos a claque de uma pessoa só. A galera curtindo o Anthony Bourdain. Mas o Anthony Bourdain, quando eu vi aquele livro, eu falei... Porra, aquele livro mexeu muito comigo. E no esporte, cara, é uma pessoa também que é controversa, mas talvez tenha sido um dos caras que eu mais gostei de ver jogar na minha vida, que é o Romário. O Romário, eu acho... Sabia que você ia falar isso? Sabia, peixe? O Romário, eu acho absurdo. O Romário... Sabia, peixe. Arrebentou, peixe. O Romário foi para o Fluminense, eu fiquei muito feliz. Puta merda, eu fiquei muito feliz. Eu fui lá em 2002, pulei grade, gordo pra cacete, quase me ganhei todo. Eu estou tentando recuperar a minha ideia, porque isso é uma puta foto de jornal, aquele gordinho preso, não alambrado. Eu me ganhei todo, cara. Eu não cheguei nem perto do Romário, mas assim, o Romário é realmente... É realmente um cara incrível. Você emocionou. Não, é, porque eu, cara, assim, 94. 94, eu tinha 9 anos. É, foi a sua primeira Copa. Aquela Copa do... Consciente. Nossa, eu tinha 24 anos. Eu lembro da minha primeira Copa Consciente. Aquela Copa foi muito sinistra. Foi sinistra demais. E o cara está ali, ó, a Clark deu uma dica de um dos grandes momentos daquela Copa, que eu, o Tricolor, o Branco jogava no Fluminense. Foi foda. Aquele gol do Brasil-Holanda, que aí, cadê eu só... Eu não faço ideia do que vocês estão falando. Mas assim, o Brasil bate a falta, o Branco bate a falta. Ela, o Romário faz assim, a bola passa por trás. Não, a bola passa por trás. E aí, depois que eu fui ver que quando ele desvia, a bola já tinha passado. eu descobri isso foi recente, né? Vendo a proporção da imagem. Eu sempre achei que aquele desvio foi fundamental. A bola já tinha passado. Nada mais que um mero acaso. Cara, é incrível. Que a bola é uma bola. O Romário é um cara que, no futebol... Mas ele é diferente. Ele é diferente. O futebol, o Fred, que é um cara que... O Fred... Que torna o Fluminense. É um cara que, porra, cara. O cara aprendeu a amar o Fluminense. Tu te fala um negócio? E eu vou te falar. Eu passei a vida inteira vendo o Fred como rival e torci pra ele na Copa de 2006, porque eu acho que ele seria o grande dono na Copa de 2006. E eu não consigo não gostar dele. Eu gosto dele. 2006, não? Não. 2010. 2010. Mas eu não consigo não gostar dele. E sabe o que é engraçado? Sabe o que é engraçado? É uma das... O que é isso? Eu tô voando. Vamos voltar a falar de comida, que é o certo. Eu tive, cara, uma das coisas que me desgastava no esporte era isso, cara. Eu lembro que em 2013, que foi o meu último ano na Globo, eu tive um estresse bizarro com o Fred. De ele querer ir pra justiça comigo e o caceto. É isso. E aí hoje o cara é ido do meu time, né, cara? Então, assim, essas coisas me foram, foram das coisas que iam me consumir de querer... Pra você não gostar mais dele. Não gostei mais dele, Guedes. Você conta isso, Manu, na edição ponto 2, você conta? Tudo certo, é tudo bem. Tudo bem. É sobre isso. Você só um amigo já de novo? Não, não tem relação com ele, mas naquele ano, meu índice resolveu.